Nós vamos mostrar agora uma bronca dos moradores do Pai André em Nossa Senhora do Socorro. Eu disse que o programa hoje ia falar de São Cristóvão, Socorro e Laranjeiras. Pai André em Socorro. O local está infestado de caramujos africanos. A comunidade está preocupada, pois eles transmitem doenças. Para piorar a situação, as ruas não são pavimentadas e com a chuva a situação ficou muito pior. Põe na tela aí a bronca do povo aí do Pai André. Aqui é uma rua de acesso do povoado. Veja a situação que se encontra aqui. Todas as ruas aqui, localizadas no jardim, no boteamento do Jardim Santo Inácio. Peço ajuda aí a todos vocês aí, que estão ligados aí, para nos ajudar nessa situação. Seis e meia, Santo Inácio fica coladinho com o Pai André. E o balanço geral, o cidadão mandou o vídeo e pediu para que o balanço geral me ajudasse. E o balanço geral, quando é chamado, vai. Chame o balanço geral que ele vai. E para verificar essa situação de perto, eu vou chamar agora o repórter Ivaldo José, que está lá na região do Pai André e do Santo Inácio, nuvens carregadíssimas no céu. Não chove neste momento, mas há uma previsão de chuva, pelo menos a meteorologia ocular, aquela que eu estou vendo nas imagens, Ivaldo. Indicam que devemos ter chuvas fortes hoje em Aracaju. Direto aí do Pai André, Santo Inácio. Bom dia, Ivaldo José. Bom dia, Fábio Henrique. Bom dia a todos. Exatamente, nós estamos aqui às minhas costas, nuvens carregadas. E do outro lado, um sol forte. Aquele fenômeno da natureza, né? Um lado com sol, outro com previsão de chuva forte. Choveu há pouco, agora, graças a Deus, deu uma estiada para ele não se molhar tanto. Eu estou aqui com a comunidade do Pai André. Veja, este é o modelo hoje das vias de acesso aqui ao Pai André. Muita buraqueira, muita lama, com a chuva a situação ficou terrível. Estou aqui com o Sr. Eufrágio. Cadê o pote de caramujo que o senhor estava? Olha aqui, Sr. Eufrágio. Olha isso aqui, Fábio Henrique. Caramujos que foram coletados aqui. Segura aqui, por favor. Isso mostra a condição insalubre da região. O senhor que trabalha, inclusive, na extinta sucã, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fábio Henrique. É um prazer estar falando com você ao vivo aqui. E, realmente, a nossa situação aqui é muito precária, difícil. A nossa situação é essa. Então, eu vim fazendo uma investigação, já que eu entendo do assunto, que algumas pessoas têm comentado que tem essa verme e não toma banho no rio. Então, eu fiz uma investigação e encontrei na poça, nas ruas. Aqui nessa área? Aqui nessa área, logo próximo aqui. Então, aí, eu fiz essa investigação e coletei, né? Inclusive, até, já foi feito exame pouco tempo, né? E deu positivo. E é por causa das condições de muita lama, água estagnada. Água parada, né? Então, se existe o caramujo que está doente, então, existem pessoas também que estão doentes, que estão exatamente passando para as águas. E aí, o caramujo recebe o miracílio, né? Que é a fase aquática, né? E depois solta a cercária. Isso significa que o pai André está precisando de uma atenção especial na área de saneamento, urbanização e saúde. Exatamente. É isso que nós precisamos e contamos, assim, com a contribuição das autoridades, né? Para ver esse lado aí nosso aí. Porque de inverno a verão a gente sofre com essa situação. Então, temos que tomar providência. Aqui, outros moradores, se somando ao que fala seu Eufrágio, está aqui seu Josa, um dos mais antigos moradores. As ruas estão esburacadas, né? Está uma bagaçada, Faberrique. Deu conta errando. Você é caro, viu? A rua está... Vene, é seu fã. A rua está toda esbagaçada, toda esburacada desse jeito, não tem conserto. A comunidade daqui é tudo gente boa, agora sofrido, que nem subaco de aleijar do tempo de festa, quando a boleta é ruim. A boleta é de pau mesmo. A boleta é de pau. Você conhece muito bem isso aqui. Você conhece muito bem isso aqui. E quando nós estamos apelando, as autoridades olhem para a gente, enxergam a gente. Não é obrigado ninguém dizer quero isso ou quero aquilo. Mas precisa melhorar. As crianças que vêm ali para a escola, o nosso Cleão de Santos está mostrando. Vem todo mundo com o pé na lama, né? Tudo na lama aqui. Tudo na bota ou de pé descalço aqui. É desse jeito que você está vendo aí. Essa é a situação, Faberrique. O mais grave é a questão dos caramujos. Eu vou mostrar mais uma vez. Como disse o Eufrágio, o seu Josa e o Zé Carlos também por aqui, o Milton, todo o pessoal pedindo uma atenção especial. O seu Josa é seu fã, Faberrique. E ele é conhecido aqui como o mais namorador do Pai André. Está vendo? Esse é o quadro de momento aqui do Pai André pedindo socorro. É com você, Fábio. Oi, Ivaldo. Cadê o seu Josa aí? Cadê o seu Josa? Ah, o seu Josa aí é... Ah, o seu Josa é uma figura, viu, Ivaldo José? O seu Josa aqui, olha, o Faberrique está... Diga, Faberrique, o que ele quer falar? É, só mandar um abraço aí para o seu Josa, viu, Ivaldo? Eu que falo para você me escutar, né, Faberrique? Pois é, ó. Você é caro, rapaz. Quando aí você vai à nossa terra lá? Pronto, Faberrique mandando um abraço para você, para todos os moradores. E fica o apelo aqui do Pai André. A preocupação com o caramujo já há pessoas doentes. E é preciso uma ação, tanto de saneamento, como também na área de saúde. É com você, Fábio. Ok, obrigado, Ivaldo José. Um abraço aí para o seu Josa e toda a comunidade do Pai André e do Santo Inácio. E o apelo à Prefeitura de Socorro para fazer uma limpeza na área, nas ruas, colocar o material. Sei que está chovendo e isso dificulta. E a Secretaria de Saúde também do município para ver essa questão dos caramujos.